Fala galera, beleza? Vou mostrar uma passagem de guarda aqui da emborcada. A gente faz pra caramba emborcada no Brasil, mas a emborcada geralmente é uma situação onde você tá perdendo a luta ou você não tem mais opção e você busca a emborcada no último minuto tentando ganhar vantagem, alguma coisa, né? Mas tem algumas formas de você fazer a emborcada, não correr tantos riscos, não fazer tanta força. Vou mostrar primeiro o que a galera faz aqui. O que eu faço também, que tu acaba gastando muita força, tu chega na emborcada, né? O que eu quero? Eu não quero ficar no joelho dele, eu quero ficar o mais próximo possível do quadril e tirar o quadril dele do chão. O que eu gosto de fazer é colocar meu joelho abaixo do quadril dele. Daqui você pode ganhar a lapela, você pode ganhar o sovaco dele lá, você pode ganhar a cabeça no sanguimono, né? E daí você começa a passar. O que acontece é o seguinte, alguns caras que são muito flexíveis, eles conseguem colocar esse joelho lá no chão, essa perna lá no chão e você não consegue criar o espaço. E quando você começa a botar pressão, eles voltam o quadril deles pro chão. E aí é quando você perde a posição e você fez esse esforço todo pra chegar aqui e você perde tudo. Uma coisa que eu tô trabalhando agora é controlar aqui o calcanhar dele, ó. Eu vou controlar o calcanhar dele, vou colocar o calcanhar todo lá no chão, certo? Muita gente gosta de vir pra lateral aqui, colocar esse joelho ou esse e tentar passar, deixar o quadril dele alto aqui. Aqui mesmo um cara flexível fica desconfortável quando você coloca essa pressão aqui, ó. Tá vendo? Então, tem várias opções de passagem aqui, mas nessa situação, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou manter uma mão no chão e vou fingir que eu vou tentar passar pro outro lado, ó. Esse meu joelho tá abaixo do quadril dele, assim ele não volta o joelho, mesmo com essa perna solta. Pronto, agora eu vou ganhar essa mão por baixo, ó, e vou controlar essa perna, tá? Vou controlar essa perna. É porque o meu adversário não é muito flexível aqui, então eu não vou conseguir fazer. Mas no cara muito flexível, tu vai conseguir ganhar lá atrás, ó. Pronto. Aqui o que eu vou fazer, eu vou controlar o ombro dele, ou o bíceps, pra ele não virar de quatro apoios. E agora eu volto tudo pra trás, ó. Colocando a minha pressão aqui no quadril dele, ó. Pronto. Agora ele não volta mais. Aqui eu posso já abraçar a cabeça e vir ganhando. Posso segurar aqui, eu posso soltar a mão e esgrimar lá. Eu gosto de sempre matar esse quadril, quando eu tô passando, tá? Porque eu não coloco o risco dele me empurrar e voltar pra cima de mim, tá? Então é basiquinha também, quer dizer, não é tão básica, mas não é tão complicado de ser feito. E tem a situação onde o cara começa a te empurrar e tu volta tudo pro outro lado, ó. Tô tentando passar pra cá, ele vai botar a mão em mim, alguma coisa. Tô tentando passar aqui, não tô conseguindo, ele tá me empurrando, eu consigo voltar tudo pra lá, ó. Também. Agora, ó. Ganhei. Cara, mesma situação. Tá, a posição não é muito complicada, mas esse detalhe da perna ali, eu não vejo muita gente fazendo. Comecei a estudar isso depois que eu vi o Lô passando na guarda do Kina lá no Pan, né? E achei muito interessante o que fazer e decidi colocar no meu jogo e tá funcionando muito. Obrigado aí, obrigado, Álvaro. Tamo junto. Boa! 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 Boa!